Olá meus amores, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o curso de maquiagem profissional que eu fiz. Estive recebendo com uma certa frequência e-mails de leitores e seguidores que me acompanham no canal e no blog com dúvidas sobre se eu fiz algum curso de maquiagem profissional, aonde que eu fiz, se foi legal, se eu recomendo, se não. Então eu decidi responder em vídeo, porque eu tava respondendo todos esses e-mails, mas daí eu sei que muita gente tem dúvida, recebo perguntas também nos vídeos, recebo comentários no Facebook com essa mesma dúvida. Então eu achei bacana trazer um pouquinho da minha experiência pra vocês, até porque quando eu fui procurar o meu curso pra fazer de maquiagem profissional, eu pesquisei vídeos tutoriais, eu me informei na internet, enfim. É bacana essa troca de informações pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando, do que a gente busca e se é legal ou não, tá? Então assim, gente, eu fiz o meu curso de maquiagem profissional no Instituto Embeleze, eu sou de Curitiba, eu fiz no Instituto Embeleze do Portão, se eu não me engano eles têm três sedes, a do Portão que é onde eu fiz, a do Centro e uma agora nova que é em São José dos Pinhais. Então se você mora aí perto de São José, próximo do Boqueirão, enfim, é mais próximo pra você do que no Portão e no Centro. Pra mim foi mais cômodo no Portão. Mas todas as três unidades têm o mesmo método de ensino, as mesmas apostilas, o que difere eu acho que é um professor do outro, mas eles seguem aí uma ordem e um cronograma. Bom, o meu curso teve duração de cinco meses, são 64 horas, eu fiz o meu curso no sábado, na verdade, porque pra mim era mais cômodo, eu trabalhava durante a semana, então eu fazia no horário das oito ao meio-dia. Mas eles têm uma distribuição de horários bem legais, tem de manhã, tem à noite, se não me engano tem à tarde também. E no sábado, pra quem não pode, pra quem trabalha e mesmo assim quer fazer o seu curso de maquiagem, tá? No sábado é uma aula por semana e nos que são durante a semana, eu acho que tem cursos que tem até dois, mas se eu não me engano, na época que eu fiz, mas é legal se você tiver interesse, dá uma ligadinha. O curso é dividido em módulos, você recebe uma apostila, a listagem dos materiais que você precisa comprar. E assim, gente, eu já tinha uma noção básica de maquiar pra fora, de fazer... Eu já trabalhava com maquiagem, então eu já tinha uma boa noção. Só que com o curso eu aprendi a me aperfeiçoar mais e me profissionalizar, porque eles te dão dicas, assim, mesmo pro trabalho em si, não só pra automaquiagem. Tanto é que no curso eu tive uma aula só de automaquiagem, e o restante foram aulas que eu maquiei os meus amigos da sala, que eu maquiei pessoas que vinham de fora, porque no Instituto Embeleza o que é bacana é que você tem modelos que vêm de fora pra se maquiar, tanto no curso de cabeleireiro, quanto no curso de manicure, e no curso de maquiador também é assim, não é diferente. Em relação a preço, gente, na época eu devo ter pago uns 750 por aí, é que eu paguei o meu curso à vista, mas eles parcelam em vezes, no decorrer do seu curso, que o meu foi 5 meses, dá pra você parcelar em 5 meses, um valor menor, assim, pra não pesar no seu bolso. O material o professor vai pedir nos poucos, na primeira dia de aula ele vai te dar a lista, e vai te auxiliando onde comprar, onde é mais em conta. Nas minhas aulas eu peguei uma professora que já tinha uma boa bagagem, uma professora ótima, que já tinha aí um passado como maquiadora, dando aulas, ela também era formada em desenho de sobrancelhas, tinha uma base sobre estética, então as aulas eram bem caprichadas, eram bem, assim, abordavam assuntos que me interessavam. Quando eu fiz o curso, eu já tinha uma boa base, então eu já tava um pouco à frente das pessoas que estavam fazendo o curso comigo, então, o legal é que você vai aprendendo com os erros dos outros também, porque você via a pessoa errando aqui, errando ali, você se auto-avaliava e via que você também poderia melhorar nesse quesito, porque a gente acha que sabe tudo, mas não sabe, gente, tem muita coisa que a gente tem que aprender. A maquiagem é uma coisa que vai evoluindo com os dias, com o passar dos dias, vem tendências novas, vem estações novas, vem, enfim, modas novas, então a gente tem que sempre estar se adaptando, e é super legal você fazer um curso de maquiagem profissional, até porque, gente, o que vai te valer pra você trabalhar no salão, pra você trabalhar profissional em algum outro lugar, ou até mesmo abrir o teu próprio salão, que tem gente que tem interesse, é o diploma, gente, você não tem noção do quanto as pessoas valorizam isso. Pra gente que tá maquiando, pode ser que pareça que não faça diferença nenhuma, mas pra quem tá sendo maquiada pro seu cliente, um diploma, uma formação, é muito válido, é muito positivo pra você, então eu acho bem bacana vocês fazerem um curso, de maquiagem profissional, se vocês gostam nisso, se vocês querem trabalhar com isso, invistam, gente. Se você gosta de se maquiar, de se automaquiar, você pode fazer só pra se aperfeiçoar, mas se você quer trabalhar com maquiagem, eu indico muito um curso desse, porque além de técnicas, você aprende preparação de pele de maneiras diferentes, técnicas pra todos os tipos de óleo, maquiagem pra morenas e negras orientais, pra noiva, pra debutante, então tem uma carga, assim, muito grande, uma bagagem muito grande de aprendizado, então eu acho que vale super a pena, tá? Eu tô falando aqui do Instituto Embeleze, gente, porque foi aonde eu estudei, foi aonde eu me formei, mas tem muitos outros lugares que tem esse tipo de curso, então procurem na cidade de vocês, que eu acho que até pode ter uma Embeleze aí, espalhada pela cidade de vocês, porque é um instituto muito bem conhecido, passou até em novela, naquela linha Embeleze, daqueles produtos de cabelo e tal. Depois que você finaliza o curso, eles te dão um certificado, tá? Eu recebi o meu certificado, bem no finalzinho, depois que eu terminei, eu fui lá pegar, saiu super rápido, e não ficou enrolando, não precisei ficar esperando muitos dias pra sair, saiu muito rápido mesmo, eles marcaram a data pra entregar o certificado, entregaram o certificado. Outra bacana do Instituto Embeleze, gente, é que você tem toda uma formação em um tempo reduzido, isso quer dizer que você tem mais prática, prática, prática. O meu foi cinco meses, um curso de Senac, se não me engano, é de um a dois anos, um ano e meio, não sei direito, se tiver errado, me corrigem aqui nos comentários, mas eu acredito que seja mais ou menos nesse tempo, e eu com cinco meses fiz um curso com uma formação excelente, com profissionais realmente que entendem da área, que realmente valeu a pena. Então, se você tá procurando um curso que seja bom, próximo da sua casa, e com um tempo reduzido, pra você se formar rápido, onde aborde mais a prática do que a teoria, eu super recomendo o Instituto Embeleze. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência, eu quero deixar bem claro que se você foi, se você não achou legal, se você faz o curso em outro lugar, eu não tô desmerecendo o lugar nenhum, gente, que isso fique bem claro, eu tô falando a minha experiência, porque eu recebia vários e-mails, várias perguntas sobre onde eu fiz, o que que eu fiz, se eu recomendo, se eu achei legal, quanto eu paguei, o tempo que durou. Então é isso, eu notei as dúvidas que eu mais recebia e trouxe aqui pra responder pra vocês. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, que vocês se inspirem pra fazer o curso de vocês, que vocês se profissionalizem se vocês realmente gostam de maquiagem, querem ter ela como sua profissão, e procurem um lugar bacana, aí pra se desenvolver nessa área. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, e se você gostou, não deixe de clicar em gostei, favoritar e compartilhar pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal pra acompanhar as novidades que sempre tem por aqui, e não se esqueçam de passar lá no blog, docemagiefemina.com, onde eu vou deixar certinho o valor que eu paguei, o tempo de duração, o endereço das três unidades que eu mencionei aqui, então é bem bacana pra você, se você perdeu alguma coisa, se você prefere o escrito, se você visualiza melhor, é só conferir a postagem lá no blog que eu vou deixar tudo bem certinho, tá? Então é isso, um super beijo, meus amores, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!